A Polícia Civil de Picos, com o apoio da Força Tática, realizou a operação que resultou na prisão de quatro pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e mais de dois mil reais em espécie. Duas menores, uma de 13 anos e outra de 15 anos, sofreram uma tentativa de estupro na cidade de Dom Expedito Lopes, na localidade Morro da Cruz. Elas foram atacadas por um jovem conhecido como Marcos Vinícius, que utilizava uma máscara. Após intensa luta com o agressor, as menores foram atendidas no Hospital Regional Justino Luiz e liberadas para seus responsáveis, sob observação do Conselho Tutelar. A Unidade Básica de Saúde José Fernando Rodrigues Torres foi entregue à Comunidade Matinha, na zona rural do município de Nossa Senhora dos Remédios. A UBS está equipada e já fez os primeiros atendimentos.